Que coisa! E agora... as alianças. Que vestido... chato! Clem, filha, as alianças. Ah, sim! Tenho elas... aqui! Tchim! Obrigada, Caio! E agora, declaro... casadas! Esse é o melhor dia! Tchim! Aqui, Rose! Assim, ó! Ops! Beijo de confeti! Hahahaha! Eca! Hora da foto, pessoal! Oh! Hora da foto! Sim! Vamos achar um lugar! Vamos! Vamos! Espere! Tenho que achar o lugar perfeito! Ops! Desculpe! Tcharam! Lugar perfeito! Todos digam... casamento! Casamento! Ah, não! Pronto! Melhor vista de todas! O melhor dia! Hihihi! 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 Oh, rápido! É hora do bolo, pessoal! Uhuh! A melhor parte! Bolo! Hihihi! Hihihi! Oh! Ah, não! Bolo no rosto é boa sorte! Hum! Ah! Que tal uma dança de mãe e filha? Uhum! 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 Oh! Basta a música! Venha! Uhum! 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 Ah, não! Estraguei o dia todo! Uhum! Clema! Nem tudo precisa ser como planejado pra dar certo! Bola de canhão! Ha, ha! üuuu! Ha, 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 ha! Uhum! Uhum! Melhor dia! Wiú! Uhum! War uhum! 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 Demais! 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 Uhul! Uau! Uau! Uhul! Uhul! Bola chista-nya! Woo-hoo! Oh, Caio! De novo! Ainda não. Tenho que pegar algumas coisas. Uau! Hum! Oh! Então, isso são tomates, alface, cenouras e... Oh! Posso pegar esse chocolate, por favor, mamãe? Parece tão delicioso e... Nós já vamos para casa comer um almoço saudável, Caio. Não acho que chocolate seja uma boa ideia. Mas acho que seria. Sem mais, Caio. Devolva, por favor. Ok. Obrigada. Onde eu estava? Ah, cenouras, pimentão e... Que tal pepinos? Roseadora? Vamos, Caio. Aqui está seu troco. E um docinho para você. Oh! Oh, não. Obrigado. Irei comer um almoço saudável. Pode pegar um para mais tarde, se quiser, Caio. Ah, não. Ah, tudo bem. Obrigado. Tchau. Então tá. Tenha um bom dia. Você poderia me ajudar com o almoço, Caio? O que você acha? Aham. Eu corto as cenouras e você lava o alface e os tomates. Depois misturamos tudo. Não deveria ter pegado o chocolate. Não era seu, Caio. Caio? Caio? Aham? Eu disse... Parece gostoso. Eu... Sim, mamãe. Gostoso. Não. Quero ficar de casaco, por favor. Como quiser. Ah. Chocolate. O quê? O quê? Ah, chocolate. Rosi, o que é? Não. Rosi. Rosi, o que é chocolate? Ah. Ah. Rosi, o que é chocolate? Rosi, o que é chocolate? Não, Rosi. De onde pegou esse chocolate? Eu? Você pegou da loja do Sr. Johnson? Caio, isto é furto. É muito errado. Como pode fazer isso? Pois, sem querer. Eu só queria e sabia que não era para pegar, mas ninguém estava vendo e... Não me mande para a cadeia. Desculpe. Obrigada por se desculpar, mas você não deve se desculpar só para mim, Caio. Desculpe, Sr. Johnson. Aqui está o dinheiro do chocolate que peguei. Eu não deveria ter pegado. Oh, estou muito desapontado, Caio. Fez uma mal escolha. Eu sei. Sinto muito, muito mesmo. Acredito em você e aceito suas desculpas. Mas me prometa que nunca mais você irá pegar algo que não é seu? Prometo. Nunca, nunca mais. Bom, vá para casa, então. Sua mamãe fez um almoço gostoso. E acho que você precisa. Ah, não! Estão perdendo os fogos. Temos uma visão boa daqui. Eles devem ser parte do Ano Novo Lunar. Esta é uma bela blusa que você vestiu, Caio. Obrigado. A Sara disse que vermelho dá sorte. Oi, Sara. Feliz Ano Novo Lunar. Oi, Caio. Obrigado por convidar o Caio para jantar. O buscamos em algumas horas. Imagine. Estamos felizes de tê-lo aqui, Caio. Tchau. Aqui os chinelos para usar. Caio. Caiu. Caiu. Chin Yanhao. Hã? Significa Feliz Ano Novo. Ah, oh, ah, ah. Chin Yanhao. Oh, uau! Quero um? Sim, amo laranjas. Sempre comemos laranja no ano novo lunar para dar sorte. Hum, a laranja está uma delícia. Aquilo é um dragão? Sim, é a dança do dragão. O dragão espanta o azar e nos traz sorte. Uau! Ah, vai embora, azar! Ah! Aquele dragão não tem asas. Dragões chineses não têm asas grandes. Eles voam e dançam assim, Caillou. Sara, Caillou, hora de Ya Shui-xin. Yey! O que é? É este envelope vermelho. Crianças ganham estes envelopes com dinheiro dentro. Uau! Obrigado! Há um ano de paz e segurança para Sara e Caillou. O que irá fazer com o seu dinheiro? Não devemos despediçar. Está certa. Vamos comprar... Algo importante como... Doce! Quero um pouco de peixe, Caillou. Sim, por favor. Comemos peixe no ano novo porque traz sucesso. Assim, Caillou. Rashi, são difíceis mesmo. Use estes especiais aqui. Oh! Yum! Depois, teremos mais fogos. Mais fogos? Fiquei triste por não ter visto. Três, dois, um! Seus pais vieram te buscar. Oh! Por que ele tem que ir? É hora de ambos irem para a cama para estarem bem para o primeiro dia do ano. Sabia que a dança do dragão é para espantar o azar? Você jura? E sabia que sei usar o rashi agora? É muito fácil. Você aprendeu muito. Sim, e... Sabia que é hora de dormir? Feliz ano lunar, mamãe e papai. Feliz ano lunar, Caillou. Venham, por favor. Não quero ir num restaurante novo, papai. Quero ir para o outro. Confia em nós, Caillou. Você vai gostar desse. Olha! Olha! Oh! Ah! Oh! 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 Tô com fome O bem vem para os que esperam Não sei se consigo esperar, papai Ei, e eu, senhor? Eu quero... Mandou bem, Caio Delícia Mas estou com fome O bem vem para os que esperam Não, espere, Caio Apimentado É muito Apimentado Aqui, beba um pouco d'água Minha língua está ardendo Isso é wasabi, Caio Só pode comer uma porção pequena Isso irá ajudar Não quero mais nada de novo Parece ótimo Sem chance É delicioso, experimenta Não é apimentado, prometo Se não experimentar Não vai saber se gosta Ah, tem menu infantil? Não temos Mas posso fazer algo só pra você Qual a sua comida predileta? Ah, pode fazer misto quente? Hum, um pouco disso e... Não é misto quente Tem certeza? Ah? 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 Ah! 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 O bem vem para os que esperam Mas... Prometo que será o melhor misto quente que você já comeu Nossa! Ah! Ah! Aham! Aham! Está bem, Rose? Oh! Desculpe, Rose. Me empolguei. Oh! Olha! O que é isso? Seu misto quente. Delicioso. Claro que sim. Porque o bem vem para quem... Espera! Quer experimentar, Caillou? Eu vou gostar. Não sabemos se não provar. Se chama tempura. E que tal o meu peixe? O que mais quer provar? Ah, tudo! Já trago. Ah, queria que a tempestade passasse. O que foi isso? O vento derrubou a árvore durante a tempestade. Árvore de em pé? Acho que não, Rose. Meu balanço! Podemos consertar? Sinto muito, Caillou. Temos que dar tchau para o balanço também. Mas não gosto de despedir. Onde o Gilbert vai sentar? A árvore era seu lugar favorito. Eu lembro a primeira vez que trouxe o Gilbert para a árvore. Bem-vindo a seu novo lar. Esse é o jardim. Oh, Gilbert. Todas essas coisas novas devem dar medo. A árvore não irá machucá-lo. Ela faz sombra. E pode ficar embaixo dela e descansar. Assim. E lá em cima dos galhos, você pode observar tudo. A árvore não era favorável. A árvore não era favorita só do Gilbert. Era da Rose também. Rose, toma a árvore! Rose, toma a árvore! Vroom, vroom, vroom! Vroom! Caillou! Alguém quer conhecê-lo? Diga olá para sua irmãzinha, Rose. Por que ela chora? Tudo bem, Caillou. É normal bebês chorarem. Como fazemos ela parar? Temos apenas que achar um jeito da Rose sentir-se melhor. Já sei. Talvez esteja muito claro. Talvez um abraço de seu irmãozão ajude. Abraço? Meu? Mas ela é tão pequena. Pode tentar. Você é um irmãozão dela, não é? Mas eu não sei como ser um irmãozão dela. Lembre-se, segure sua cabeça. Ela parou de chorar. Tem o toque mágico? Viu? Você já é o irmãozão dela, Caillou. Ufa! Bem, minha memória favorita da árvore é bem antes disso. Minha favorita é do dia que mudamos aqui. E nós plantamos a árvore juntos. Espera! Nós plantamos a árvore? Eu não me lembro. Onde eu estava? Você não era nascido ainda. Você estava na minha barriga. Casa nova, árvore nova e logo um novo bebê. São vários novos? Tudo bem se preocupar quando tudo é novo. Mas será ótimo. Viveremos um dia de cada vez. Uau! É isso! Mamãe, papai, espere! Acho que deu. Mamãe, Caillou, querem fazer as honras? Adoraríamos. Uhum! Agora vamos ter novas memórias com a árvore nova. E sempre lembrar com carinho das memórias antigas. Rose, ajuda! Ok, pessoal. Eu sei que vocês estão animados hoje. Por quê? É dia de fantasia! Lembrem-se da única regra do dia da fantasia é usar algo que os façam sentirem... FELIZ! Isso mesmo! Bem, o que estão esperando? Vamos! Vamos, Jeff! Pega algo para podermos brincar. Hum... Hum... Não sei não. Comecem sem mim e já vão. Hum! Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o tesouro perdido do recreio. Mas cuidado! Minjas! O que fazemos? Eu digo, lutamos com eles. Talvez podemos voar? Precisamos de ajuda. Ei, deixe meus amigos em paz. Você está vestido de quê, Jeffrey? Sou uma fada guerreiro. Uau! Legal! As outras fantasias foram usadas? Não, eu gosto dessa. Mágica demais. Mas fada é fantasia de menina. Não é não. É sim. É? Por quê? Mas era... Era o que eu queria usar. Talvez você possa ser um Viking. Ou um pirata. Ou... Jeffrey deixou sua varinha. Não foi muito legal. Nós só falamos que era fantasia de menina. Para ajudarmos ele a escolher outra. Lembrando o que a senhora Martim disse? A única regra do dia da fantasia é usar algo que o faça feliz. Oh! Ele parecia bem feliz. Uhum. Ei, Jeffrey! Você derrubou sua varinha. Não quero. Mas você precisa vencer os ninjas. E precisa de suas asas para voar. Sua fada guerreira é demais. E mágica é a melhor. Desculpe pelo que falamos da sua fantasia, Jeffrey. Você pode usar qualquer coisa que quiser. E se te fazer feliz, é perfeita para o dia da fantasia. Deixe meus amigos em paz. Vocês estão em apuros. Você foi demais, Jeffrey. Obrigado. Foi graças a você. Eu sou a varinha mágica. Um, dois, três, quatro, sou gentil e muito mais. Um, dois, três, quatro, sou gentil e muito mais. Em fila? Ah, o primeiro. Não, eu. Vocês se lembram dos desafios de gentileza? Sim, sim, senhora, sim. O que vocês veem em suas listas? Seja gentil com alguém da sua comunidade. Muito bem, Clementine. Oh, tá. Procure pessoas sendo gentis umas com as outras. Você está certo. E o último? Sejam gentis consigo. Está correto. E quem terminar sua lista, consegue este distintivo. Uau! Uau! Vão mudar o mundo com gentileza. Vou terminar esses desafios em um minuto. Bem, eu vou terminá-los em um segundo. Não se preocupe, vou ajudar. Ai, doi. Vamos até a mamãe. Você fez a coisa certa ao ajudar a Rose. Você foi muito gentil. Oh! Seja gentil com alguém da comunidade. Feito! Hum! Oh! Procure pessoas sendo gentis umas com as outras. Vi pessoas sendo gentis com os outros hoje. Feito! Último! Seja gentil consigo. Mas como faço isso? Rã! Todas minhas comidas favoritas de uma vez. Lanche de gelé-carrão sorvete. Jeito delícia de ser gentil comigo mesma. Rã! Rã! Talvez não! Eca! Eu amo flores. Posso ser gentil comigo mesmo e pegar umas. ANCHO! Atchiu! Hum... Hum... Como está indo, Caillou? Estou tentando terminar meus desafios e ganhar um distintivo Mas não consigo o último Parece muito frustrante Sim, mas respirei fundo e vi uns pássaros bobos e me sinto melhor agora Hã? Por que fez isso? Se sentar-se aqui e curtir a natureza o fez se sentir melhor Então foi um ato de gentileza Foi? Há várias maneiras de ser gentil consigo Como respirar fundo para se acalmar quando está frustrado Desenhar quando está nervoso ou talvez... Oh, pedir um abraço quando estiver triste? Exato Obrigado Você é o melhor Muito bem, Caillou! Você também, Clementine Ok, hora da fila Vai você Não, vai você Não, você Então, Caillou Que gentilezas você fez essa semana Ajudei a Rose quando caiu Vi muitas pessoas sendo gentis com as outras no mercado E fui gentil comigo no jardim quando eu estava bravo Demais, Caillou! Você merece este aqui São especialistas em gentileza agora Lembrem-se Cada ato de gentileza faz a diferença É bom O que é isso? Oh! Oh! Toma, volte aqui! Oh! Hum! 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 Bola presa! Tudo bem, Rosie! Super Caio vai pegar sua bola! De algum jeito! Ah! Gilbert, pode pegar a bola, por favor? Gilbert, salva a bola! Super Gilbert, ele é! Aqui está! Uau! Você e Gilbert não são apenas super-heróis. São heróis da gentileza. Heróis da gentileza? O que é isso? Bem, todos heróis salvam pessoas de pessoas ruins. Mas heróis da gentileza fazem coisas para as pessoas para deixarem seus dias melhores. Gosto dessa ideia. O que você acha, Gilbert? Pronto para ser herói da gentileza? Então vamos! Copsigas! Gostei! O que é? O que é que eu faço? Chegamos! O que é? Nossa! Ah! 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 Gabi, Gilbert! Ah! 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 Bem, acho que vocês arrasaram no trabalho de gentileza hoje. Espere! Não é seguro! Deixe com os profissionais! Vamos, Super Gilbert! Precisamos ir logo! Ajuda! 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 Oh! Tudo bem! Vamos levá-los em segurança para a praia! Ai! Ai! Os tubarões! Vamos, Super Gilbert! O que foi? Tem que salvá-lo dos tubarões! Caillou, até super-heróis têm algum medo às vezes. E Super Gilbert não gosta de água. Lembra? Oh! Desculpe, Gilbert! Ah! Tudo bem! Mas talvez Super Gilbert ajude de outra forma. Hmm... Ah! Oh! Obrigada por me salvar! Achei que possamos virar jantar de tubarão! É! E obrigado por me secar! Uau! Uh! Uh! Oh! Você foi ótimo, Gilbert! Fez o seu melhor, mesmo estando com medo! Muito corajoso! E gentil! Hahahaha! Os dois fizeram muitas coisas gentis hoje Estava pensando Nenhum herói da gentileza está completo sem uma capa Então... Tcharam! Uau! Obrigada, mamãe! Ah, oh! Minha mãe me ensinou a fazer Que avião, Léo! Quer ser o primeiro a apresentar seu trabalho essa manhã? Eu vou primeiro! Fantástico! Lembre-se de usar o quadro dos meus sentimentos Quando nos contar sobre o fim de semana Esse fim de semana foi o aniversário da minha avó E eu me senti... É... Então eu me senti várias coisas, senhora Martim Por que não contar um de cada vez? Primeiro, me senti... confuso Porque tive que escolher um bolo Mas havia muitos para escolher Caiu! Qual vovó gostaria? Ah... Ah... Ah! Aquele! Vermelho é a cor favorita da vovó O que você sentiu, Caiu? Ah! Orgulho! Estava no comando Sim! Eu amo ser um chefe! Ok! Obrigado, Jason! E depois, Caiu Tivemos que escolher um presente para ela Eu estava um pouco... Nervoso Porque eu tinha que pensar sobre o que a vovó gostaria Fomos a uma loja Mas só tinha coisas de adultos Nenhum brinquedo Que tal essas, papai? São... Especiais, Caiu Mas acha que ela gostaria delas? Eca! Insetos dão medo! Eu me senti... Triste Mas tentei procurar outra coisa melhor Hmm... 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 Olha! Parecem as flores do jardim da vovó Perfeito! A vovó irá amar Ah, não! Era para minha vovó! Bem, espere, Caiu A moça pegou primeiro Mas rosas são as flores favoritas da vovó Me senti... Desapontado Quando não pude pegar a blusa para a vovó Mas super feliz Quando a moça deixou eu comprá-la Parece ser uma moça gentil Ela era Mas depois Me senti nada feliz Porque a mamãe fez eu usar uma blusa finiquenta Que a vovó fez para o meu aniversário Blusas assim são piores que Insetos! Sim! Me senti... Emburrado! Mas a vovó ficou muito feliz que usei a blusa Oh, Caiu! A blusa que fiz para você! Hmm... 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 Ah! Você deve ter se sentido muito... Muito... Preocupado! Desculpe, vovó! Estraguei seu pão de aniversário E seu aniversário E estraguei seu... Você não fez nada disso, Caiu Na verdade Você me trouxe o mais bonito presente Mas... O que foi, Caiu? Ah... Eu não gosto da blusa que me deu Eu gosto porque você me deu Mas... Ah... Oh... Me coça Sinto muito Ah, Caiu Que bom que está me contando Jura? Ah, claro! Foi muito gentil você usá-la Mesmo não gostando dela Porque sabia que me faria feliz Mas tudo bem usar algo que você goste mais no lugar E sobre o bolo Mas meu melhor presente é passar tempo com você, Caiu Então, vamos fazer outro bolo juntos? Senti várias coisas ao aniversário da vovó Mas... Aprendi que quando os outros foram gentis Eu me senti feliz E mesmo quando eu estava confuso sobre sentimentos Eu pude escolher ser gentil E isso fez tudo ficar bem Hehehe